Eu e minha filha, minha assistente, Vardia, minha assistente e também filha. A gente se dá melhor como sócios de negócios. A mãe dela queria vê-la trabalhando, aí ela começou a fazer armas. Ah, quando quiser dar um tempo desses Banuki, vem falar com ela. Vocês são... como é que... como é que eu posso dizer? Mulheres? Não, 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 não. Independentes. Procure ela em Longamarca, o acampamento na Ponta Leste.